Aplausos 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 E aí Matinho? Aplausos 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 Quem foi? Entendi nada, fala de novo Aplausos Tá, fala pra ele assim Aí, enfim mesmo rapaziada, fala aí Não Sinceridade É essa aí Olha, tem um lequeiro da perda Então É o seguinte Que que nem é Didi Aplausos 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 Onde é que eu sou? Viu? Fiquei sem uma semana no meio do dia Tava fazendo um som, queria uma melodia Me chamou até cunho, porque era uma olimpia Nem sabia que podia deixar valentia E só faltava até nós, então eu chuto a paz Nossa, para a minha voz, papaba, louvo demais Me lindou Que me pare a minha vida Demorou até voou, vai eu e minha plantia Chegando naquele clima de festa Tinha um daqui do morro e o mano se manifesta Começou a falar, eu vendo o quão é que é Ele falava pra mim, olava pra minha mulher Eu pensei, não, não, ele só tem impressão Você não percebe numa festa que vamos mais não Onde que vem do pastor? Viu na rascada do pastor Durante o velho do pastor Palma de bosta, tipo assim Em que uma menina tão lela Tá fazendo um puleguinho de papel Onde ele pulou Onde o canto do vinho do teto Ele falou Então vou desistir da guerra Meu senhor Ele me desça pra te parir Eu compro a melodia Pelo a sintonia Doe a minha sabedoria O bravo a se cria Me proteja e me limita Vocês bebe! E assim pode ser Tanto escrever pra ler Upa! Só que isso eu não posso nem Deixar de correr E manter E viver no lugar Pelo a ser Pelo a ser Pelo a ser Tem de problema Pelo a ser Pelo a ser Que isso eu não posso nem Tem de ensino Que isso eu não posso nem Obrigada.